Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é a estreia do Snowzine pela PEN. Se vocês não sabem, o Snowzine foi anunciado pela PEN como o quinto jogador. Não deu um negócio com o Nissin, que jogou e atuou muito, muito bem no Major pela PEN, mas conseguiu a contratação do menino gelado, o Snowzine, um menino bastante novo, um prodígio, jogando muito. E hoje eu vou trazer a estreia dele aí, fechou? São dois mapas aí. Foi basicamente o MD3 contra o time da W7M, vou trazer a performance dele aqui. Não se esqueça, se inscreve, deixa o like aqui no canal, confere aí se você é inscrito, às vezes você não é e assiste os vídeos aqui todos os dias, fortalece aí com a meta dos 150 mil inscritos, embora pelo que interessa, né? Comenta aqui também, estilo de conteúdo que você curte e quer ver aqui no canal, beleza? Então, bora para os melhores momentos dele, hein? 3 a 1 no marcador. No round econômico, conseguiu aqui a equipe da PEN. Vamos lá, PEN com 3 a 1 agora na sequência, W7M na volta, trabalhando e... Vai tentando achar espaço aqui pelo... Toma, então. Foi cortado. Caiu nas mãos do turno aí. Isso na normalidade, o 8 a 4 ou 7 a 5 do CT. Ó, tem gente falando ali que 12 pontos de terra é o ideal, tá? Olha aí, NQZ, duas eliminações da HE. Tentando ganhar informação, agora foi visto o jogador no terra, enquanto volta para dentro do gol. Pegou o primeiro, o segundo fez a abertura, pega o primeiro, cai na sequência. Molotov, de resposta, no limite, o plant de C4. 2 contra 2, abertura do menino, John Geladinho. Ponto da PEN, 4 a 2. Domínio feito pela PEN aqui, apesar de ter sofrido as eliminações ali na defesa inicial. O Snowzinho, o Snow, né? Agora traz de volta ali o ponto para a equipe da PEN. 4 a 2 por aqui, tentou, NQZ, um disparo rápido, crava a mira, enquanto o Zed pega o Biguzeira no round. O NQZ tá avançando, ó, tá buscando espaço em curta distância, enquanto pega duas eliminações. O Lux pegou a BN, enquanto o NQZ derruba mais um, eliminado na segunda, pelo Turnai, SADzinho Turnai. O Turnai tá dando uma entrada delas, e aí começa, aí pode aparecer a frustração dentro do jogo. O SADzinho consegue definir mais um. Também tá por aqui com a gente. Tamo junto, tá? Tamo junto. Vamos lá, agora, um round de maior velocidade, já com uma eliminação conquistada para a equipe da PEN. A espetaria dos jogadores, a passagem vai sendo feita. Cauês e Biguzeira seguram os adversários dentro do round. 2x para guivar um 7 a 2, ou se desforçado para um eco só. Vai ser pego agora de lado. Então eles tomam a decisão de unir economicamente a equipe da PEN. É difícil, é bem complicado. Já vai sendo visto ali, eliminado. 6 a 2. Vamos lá, por aqui. Ataque da PEN em round extremamente agressivo para o Miolo. 3x2 por aqui. A PEN agora bagunça com o round. Recua o NQZ. É uma vez por outra, por todas. A gente já desinconsegue pelo menos uma. Vamos usar banana. Não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Vencendo aqui, vai acabar o jogo. A PEN perdendo acaba do mesmo jeito com uma vitória para cada lado, tá? Então não temos mais mapas após essa partida. Agora, temos uma PEN na sequência que vai jogar mais uma vez. Acho que às 7 horas da noite a gente tem jogo da PEN contra a Galeries, tá? Mas aqui são partidas em MD1, tá bom? Um salve aí para a StumbleDow também chegando aqui na Galeries TV. Tamo junto. Por aqui. Pegou uma eliminação ainda. O Zed vem pro round e acelera. Pega a segunda pra cima também do Biguzeira. De segundos pro round. Agora a C4 vai sendo trabalhada por ali. Vai sendo colocada no solo. A abertura do Lux acontece. A C4 é plantada. Lux fecha a conta. 8 a 2. 1. Falou que ele é ex-Hogwarts, tá? Isso aí. É o Diego Souza do CS? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Por aqui Biguzeira. Duas eliminações. Coleta uma K47 pro round. Turnai. Agora vivo no round. Contra quatro jogadores. Leva o primeiro por aqui. Avançando a movimentação pra cima do Lux. Também tem jogador ali na base terrorista. Ele avisa o adversário. Esporta um segundo oponente por aqui. Pega também o Caôs que tava tentando buscar espaço no mapa. Lendo dentro do mapa. Dois vivos de um lado. Ele apenas vivo desse lado de cá. Por parte da sua equipe. Na abertura agora o Lux. De pra cima e finaliza o NQZ. 9 a 2. Mais um round acontecendo. E assim. É um round. Tem galho. Olha aí. De novo. Vantagem numérica da equipe da PEN no início. O Lux pega uma eliminação. Tem jogador descendo produto nesse momento. Menino e Snowzinho. Aliás, uma smoke feita por ele. C4 vai avançando pro gol. O Snowzinho acelera. Pega o primeiro. Pega o segundo. Vai o terceiro também pra cima. O Snowzinho tira a cara do confronto. Deixando espaço pra equipe da W7M. Ele, Snowzinho, agora passou por dentro das duas smokes. Faz o maroto. Avança o Snowzinho. Finaliza 4 na conta dele. 10 a 2. Tem gente que tem certeza que não perderiam de 3 a 0 pra Forze. Primeira metade aqui da PEN. Espetacular. Espetacular. Que isso, gente. A PEN teve o domínio do bombe da B. A C4 sendo trabalhada por ali. Os jogadores da W7M fazem a volta. Não tem kit nos jogadores. A marcação pelo vidro acontece agora na passagem do Zin. Tem dois disparos. Pega o primeiro. Vai pra cima do segundo. O NQZ traz de volta. Dentro do bombe 7. Agora o controle vai sendo feito pela equipe da W7M. Finaliza o round. A equipe da PEN 11 a 2. Por aqui, 11 a 2 no marcador. Agora vai pra round econômico a W7M. O trabalho. De movimentação agora. Na sequência de Okuma PEN que provavelmente vai achar um 12º ponto. Não deve ter nem tanto trabalho. O Bigoseira vai caçando por aqui já pegando eliminações. Volta a marcação pelo Miolo. No Zico te pegando mais um Bigoseira. Bigoseira também tá querendo muito, hein? Olha. Atrás do Kawase em Kill. Mas foi o que mais deu dano. Foi o que mais fez Kill de abertura. Perdão. Foi o que... Ban. Ai, que beleza. Que beleza. Vambora. Por aqui 12 a 2 no marcador. A PEN trabalha agora a movimentação de entrada no Bombe Site com eliminações acontecendo em favor da W7M. E deve achar seu terceiro ponto. Por aqui, um V5 pra ele geladinho. Pra cima do Menino e Zouzinho. Nada de eliminação agora. Cai nas mãos do adversário. 12 a 3 confirmado. Que beleza. Vamos de jogo. Mas agradecer. Tá agradecer aí ao KISS personagem aí do League of Legends. 12 a 3 no marcador por aqui. Enquanto agora tem já uma eliminação feita dentro do round por parte da PEN. Avançando agora um pouco mais aqui pelo rádio. Os disparos conectando. O Kawase desce a movimentação. O jogador na B já tá trabalhando ali pelo vidro. A PEN com o Lux já tá dentro do bombe da B. Agora mais uma eliminação conquistada em favor da equipe da PEN dentro do round. Traz de volta do outro lado. Biguzeiro eliminado. A passagem pro bombe feito. E limpa por parte da PEN. 4 contra 3 por aqui. E um desses 3 jogadores que é justamente o Fokka. Ele tá muito machucado. Tem a vida muito baixa ali pra sequência de jogo. A PEN vai trabalhando o round. Deixando mais uma smoke fechando a descida. Ali da região do metrô. As granadas vão cair. Caiu agora o Fokka na Gaia arremessada. Baita Gaia arremessada. Dicas de passagem. Enquanto a entrada do bombe vai sendo feita. O Lux tá por aqui. Caiu o segundo. Caiu o terceiro. Finaliza a PEN. Vitória pra cima da W7M. Em dois mapas do confronto. Duas vitórias da PEN. Portanto um 2 a 0. Um pouco anticlimax talvez. Pra quem acompanhou aquela NUBS e viu um jogo pegado. Na NUK. E aí galera. O que vocês acharam da estreia do Snowzinho? Garoto tá arrebentando bastante. Eu achei que a estreia dele foi ok demais. Foi muito boa por sinal. No mapa da NUK ele arrebentou. Jogou muito galera. E aí. O que vocês acharam? Comenta aqui. Deixa aí o seu comentário. Se realmente essa PEN vai dar certo com o Snowzinho agora. Eu espero que sim. Vai ser mais um time. Vai brigar. Como brigou no último mês de CS2. E o primeiro né. E nossa torcida é sempre que os times brasileiros aí batam de frente. E ganhem bastante campeonatos aí na Europa e no mundo inteiro. Fechou? Te vejo no próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. E aí Tchau. Tchau.